Boa tarde! Buenas tardes! Buenas tardes! Esse vai ser o nosso primeiro vlog, que vai começar do fim pro início, porque a gente não começou o vlog na hora certa! Onde nós estamos, Daniele? Isla Mujeres! Isla Mujeres! Gente, dá uma olhada nisso! Olha isso, gente! Olha que coisa linda! Todas aquelas lanchas são nossas, tá? Sim, a gente comprou elas todas. A gente tá alugando. Gente, como nós falamos, era pra gente ter começado o vlog lá atrás. Isso aqui, claro, é uma isla, é uma ilha, né? Uma isla, uma ilha. E a gente não mostrou como chega aqui. Então a gente vai fazer o vlog da frente. Como é que é, Dani? Da frente pra trás? De trás pra frente. De trás pra frente. Gente, eu tô muito bêbado. E mostrar pra vocês como é isso aqui, cara. Que lindo. É muito bonito. É uma ilha paradisíaca que fica aqui, bem próxima a Cancún. A gente demorou pra chegar aqui, Dani. Umas 20 minutinhos, né? Acho que uns 20 minutinhos de ferry. Você pega ali o barco. O barco não é tão barato, custa 300 pesos por pessoa. Isso dá mais ou menos, pra duas pessoas esses 600 pesos, dão em cento e poucos reais, tá? Pro casal. Mas assim, você tem isso aqui tudo, né? Ó, vamos girar, vamos girar, vamos girar, gira, 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 gira. Ó, vamos sair da frente. Olha a cor d'água também, gente, olha. Tem umas pedras bonitas aqui. Eu achei legal, gente, que essas pedras aqui atrás, o pessoal coloca tipo uns tapetinhos pra você não escorregar da pedra. Então você pode ficar ali em cima, igual uma lagartixa, sem o risco de se enralar todo. Beleza? Então a gente vai fazer isso, gente. A gente já está aqui na praia, meu mojito já está na metade. Aqui. E a gente vai filmando aí de trás pra frente, tá legal? Pra mostrar como nós chegamos aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade aqui, pegamos aqui um lugarzinho, né, amor? Muito maneiro aqui, gente. Olha que gostoso. Ali de frente você tem aquelas pedras, como vocês viram, né? Dá pra subir, né? Não escorreta. Temos ali os nossos iates, estão ali estacionados, né, amor? Nossas lanchas. Daqui a pouco a gente vai pegar. Tem duas daderas em duas linhas, tá? E aqui é bem bacana, porque você paga aqui 300 pesos, né? E pode ficar aqui sentado o dia inteiro, né? Vem aqui, ó, na praia, bebidinha. É um detalhe pro tamanho do copo. Mostra o copo. Não, esse copo, gente, ele tem um litro. Eu tomei um litro de mojito. Eu estou emorritado. Gente, antes que eu me esqueça, é importante falar que as praias do México são todas públicas. Então, olha lá, ó. Se você quiser vir e colocar a sua canga, né, trazer o seu cooler e ficar de frente aqui pra esse beach club, você pode e ninguém pode te impedir. Isso, inclusive, vale, né, amor? Pra as praias dos resorts, né? Você não tem assim, por exemplo... Eu vou pagar. Isso. Por exemplo, no Brasil você tem aquela coisa, né, tipo de áreas privadas. Ah, essa praia aqui é desse resort. Aqui no México, nenhuma praia pode ser privada. São todas públicas. É claro que você não pode usar a estrutura. Mas se você quiser trazer a sua canga, o seu chapéu, você pode colocar ali sem problema nenhum, pagando nada, né, amor? É, exatamente. Então, galera, como a gente falou, hoje o vlog é de trás pra frente. E a gente vai estar voltando, no caso, para a Ilha Tortugas. Estamos aqui na barca da Ultramar. Olha aí, ó. Que é a barca que traz a gente de Ilha Tortugas para... Que é isso da Mujeres? 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 A Mujeres! Estamos indo, meu Deus? Morre, Léon! Então, saltamos aqui em Bahia Tortugas. Bahia Tortugas! Está ali, ó, o ferry da Ultramar. Custa 300 pesos pra você fazer a travessia e sai de hora em hora. Certo? Igual o resultado da telescela. Igualzinho. Então, pessoal, essa é a Playa Tortugas. É aqui que você pega o ferry para ir à Isla Mujeres. Estamos aqui agora no finalzinho do dia. Acho que não tá aparecendo o Lula lá atrás, né, mozinha? É, eu acho que não tá aparecendo, gente. Então, quando você quiser ir pra Isla, você precisa vir para a Playa Tortugas e pegar o ferry. Para lá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vlog e mais um programa do Casal 20 no México. Um beijão pra vocês e, como sempre, um, dois, três e partiu!